Música E ai gurizada, beleza? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês o unboxing do Altercooler H100i Da Corsair Sou Edu Já abri ele né, para tirar aquele monte de papel e coisa rana E deixar só o importante ai para vocês verem Então assim Aqui O cabinho para tu ligar na USB Que tem a Pode controlar a velocidade dos fãs e tudo Liga direto dentro do USB Direto dentro da máquina O manual Aí Os fãs né Muito bonito Bem fera mesmo O outro Aqui Aqui os suportes Tanto para a Intel como a AMD né As ferragens Tanto para o seu Onde 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 sete gabinete memória vamos fazer isso aqui os parafusos para prender e aqui o bichão já vem com a pasta térmica em cima aqui tu liga os fãs eu acho que é desse lado aqui eu ligo o cabo para ligar na USB ele já vem prontinho os furinhos pode tanto fazer o lado que você colocar se eu não me engano esse aqui é o modelo que ilumina eu acho que é acho que é esse aqui mas o importante não é a luz é o resfriamento mesmo e é isso ai pessoal não tem muito o que mostrar só que é bem grandão mesmo dois fãs de 120mm é isso ai pessoal valeu então e até mais tchau 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 tchau